Passaúna, o nome de um dos parques de Curitiba, tem origem indígena e quer dizer homem negro. O local foi criado para preservar a qualidade da água da represa do rio Passaúna. Com 6 milhões e 500 mil metros quadrados, hoje se tornou espaço de lazer para a população e também para turistas. Basta o sol aparecer para que o gramado, a areia e o rio sejam ocupados. Tem gente que vem soltar pipa, outros brincar. Os mais animados remam de um lado para o outro. Os mais tranquilos, que só querem relaxar mesmo, aproveitam para descansar. E aí pode ser na grama ou até mesmo em uma prancha sobre as águas. Tem gente que não está indo nem para a praia por causa do movimento, que não está afim de se estressar. Está afim de ficar aqui, porque é a mesma coisa. Toma sol, fica de biquíni, roupa de banho e curte uma praia. O Edson tem 49 anos e a 3 começou a praticar a canoagem aqui mesmo. Morar perto e sempre que pode, vem com a esposa. Uma opção para quem quer aproveitar, é positivo, é um espaço bacana para a família. É, é e não custa nada. De qualquer lugar de Curitiba, você chega aqui para demorar em uma hora. Então, quer dizer, não tem desculpa para não aproveitar. Então, vale a pena sim. Acesso mesmo para quem vem de ônibus é fácil também. Então, vem para cá. Vem para cá que não vai se arrepender. Esta barragem fica a 12 quilômetros do centro de Curitiba. É um dos quatro reservatórios da Senepar que abastece a cidade e também a região metropolitana. Alguns cuidados são necessários na hora de aproveitar. Aqui só podem ser praticados esportes a remo e a vela, que não colocam o visitante em contato direto com a água. A represa foi reaberta para o uso de equipamentos náuticos sem contato primário. Não pode tomar banho e não pode motor a combustão. O elvo mora em São Paulo e veio passar o fim de ano aqui no Paraná, na casa de parentes. O operador de máquinas seguiu a recomendação do cunhado, trouxe a família para conhecer o Passaúna e ficou encantado com o lugar. A atração principal aqui do Parque Almirante. A 60 metros do nível do lago, esta estrutura oferece uma visão privilegiada da mata preservada e também das antigas olarias. Construções que retratam parte da história da capital paranaense. O meu cunhado que trouxe a gente aqui para passear, né? Para conhecer aqui, é muito lindo aqui. Para lá não tem essas maravilhas que tem para cá não. Está aprovado.